Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver E quando ela chegou no fluxo Geral parou Cintura fina e um bumbum grande Não teve quem não lutou Cabelo longo ao vento Troca sentimento por sensação Faz buzz pra foto Tirando onda Esqueceu quem feriu o coração Ela manda um quadradinho Sensacional Assim cê mata o pai Ela manda um quadradinho Sensacional Vai que tá legal Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver E quando ela empina E quando ela empina Ela empina E quando ela empina Geral parou Cintura fina e um bumbum grande Não teve quem não lutou Cabelo longo ao vento Troca sentimento por sensação Faz buzz pra foto Tirando onda Esqueceu quem feriu o coração Ela manda um quadradinho, sensacional Assim cê mata o pai Ela manda um quadradinho, sensacional Vai que tá legal Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver Se acredita? Tchau! 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 Tchau!